Tô querendo que você levante sua voz e fale assim, Senhor, meu maior orgulho é porque um dia você me fez vir e hoje eu posso te adorar da maneira que eu quiser, porque eu sou ele, porque eu sou ele, porque eu sou ele. Eu não sei se você levante sua voz, eu sou ele. Ei, eu sou ele. Eu não estou aqui, eu sou ele. Eu sou ele. Música 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 Música